Fala galera, sejam muito bem-vindos, Barbosa 3 aqui mais uma vez pra tá gravando um vídeo com meu querido Andy, Estação HD. Fala galera, Estação HD de volta aqui no canal do Barbosinho. E aí, aí meu parceiro? Tudo certo? É nóis, o que é que vai ter hoje? Então, hoje a gente vai tá fazendo uma análise do que que a gente acha que vai acontecer na atualização que acontece agora, clã. Às 6 horas da tarde até 4 horas da manhã. É um patch bem grande, então será que vem só coisas de Natal? Será que eles vão mexer nos pokémons? Não sei. Então eu e o Andy, o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui sobre todos os pokémons da lista e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um e ver o que a gente acha que vai acontecer com cada um desses pokémons, né Andy? É, exatamente. A gente vai ver se vai ter algum Neff, algum Buff, ou se de repente a gente acha que não vai acontecer nada. Porque tem pokémon que, na minha opinião, tá muito bem, não tem que mexer mesmo não. É, tem pokémon aqui que a gente vai errar, que a gente vai falar, ah, seria legal se acontecesse isso, eles vão fazer o contrário. Tem pokémon que a gente vai falar, ah, não seria bom se eles fizessem isso, eles vão lá e vão fazer o que a gente falou. É, total. Então, é bem assim, aqui é mais um vídeo de especulações, né, mas eu acho que é uma parada legal pra gente tá fazendo e tá mostrando pra vocês da comunidade como que a gente pode tá... Qual a nossa opinião, né, sobre cada pokémon do jogo. Seria tipo uma tier list escondida, será? Ah, quem sabe. Então, vamos lá Andy, o Venossauro. Quero saber sua opinião primeiro, depois eu falo as minhas. O Venossauro é meu main, não mexe nele, tá ótimo. Se for mexer, tem que mexer pra melhorar o Petal Dance. Pra mim tá ótimo já, mano. Então, você acha que o Petal Dance nele tem que melhorar? Eu acho que... Não, não, eu falei de Zoa, na real não tem que mudar nada. Eu acho que do jeito que ele tá, pra mim tá ótimo. Eu acho que o Venossauro tá muito forte também, ainda mais que a galera soube readaptar ele com o uso da poção, né, o Andy veio com isso aí no cenário, trazendo a poção no Venossauro. Eu vi gente usando, eu vi gente usando no campeonato, eu vi o Olivo também usando. E, cara, vou testar. E faz sentido, faz sentido pra caramba usar. É, porque eles nerfaram o Giga Drain, e aí com a poção você tem... Só que aqui, você não sai de jeito nenhum, né? Se você tomar... É, não, não, não sai, não sai. Aí a opção seria você usar um Furril, né, tipo, tem gente que usa Furril, o Petal usa Furril, por exemplo. Aí faz sentido também, entendeu? Tipo, se você não quiser jogar de Eject, dá pra jogar. Aí você bota lá a poção ou o Furril, tá ligado? É bom, funciona. Ah, vamos pro próximo aqui, o Charizard, dificuldade dele é um pouco um iniciante, né? Diz ali que é uma dificuldade iniciante. E, cara, pra mim o Charizard, eles têm que mexer no ataque básico do Charizard, dá pouquíssimo dano. Ele precisa evoluir mais rápido, as skills dele precisam bater mais. O Charizard precisa ser refeito, a verdade é essa. É, é um Pokémon que eu não consigo... Se você não usa ele na jungle, na rota ele... Pra mim ele só apanha, entendeu? É um saco de batata, ó. É, que só vai pegar porrada. Ele precisa dar mais dano no ataque básico, acho que faz sentido isso. E ainda mais que o pessoal usa ele muito com os ataques melee, né? Então, tipo, pô, ali o range dele ali é um ataque melee, mas tem um rangezinho. Então, acho que se melhora aquilo, ele fica até bem forte, mano. É o que não faz muito sentido, né? Ele é um Pokémon que bate range, mas o golpe dele é considerado melee. Isso é bem esquisito. E isso poderia ser muito broken com o Razor Claw, mas não é porque o ataque é fraco. O ataque básico dele é tão fraco. Ontem eu tava jogando uma partida e o Perplu tava me assistindo, né? E aí eu tava com um de vida de Greninja e o Charizard não conseguia me matar. E aí eu falei, meu Deus, olha que boneco banco! É isso, é isso. É isso que muda nesse Charizard. Blastoizão. Na minha opinião, eu acho que ele tá bom. É assim, antes ele dava mais dano, ok? O pessoal jogava até com ele na jungle. Hoje ele faz o papel de defensor, de engage ali. Pra mim ele tá ok, cara. Sendo bem sincero mesmo, não mudaria nada nele. Eu acho que, assim, o Surf, ele não é uma skill muito boa. Você reposiciona os pokémons do time inimigo, mas você tem potencial pra tirar os pokémons do time inimigo das suas skills, né? Como a ult do Talonflame também. Sim, tá bom. Eu sinto falta do Blastoise de Rapid Spin. E baseado nos status dele, talvez você dá um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de defesa pro Blastoise. Eu sinto que ele, na forma de escurto, ele ainda é muito fraco. O que faz você querer levar uma Wigglytuff, querer levar um Snorlax no lugar dele. Mas late game ele compensa. Eu acho o Blastoise muito forte nesse aspecto. É, faz sentido. E, sendo bem sincero, eu prefiro Rapid Spin também. Se acontecer alguma coisa com o Rapid Spin de bom, pra mim, pô, o Beyblade é bem melhor, na minha opinião, velho. Se eu tô bem sincero. Pikachuzinho. Esse aí tem que mudar não, mano. Tá dando muito dano nele, mano. Tá doido. Pikachuzinho tá bom, velho. Esse bicho aí, tá godinho. Eu não acreditava. Quando você fala, não, Pikachu, tá bom pra caramba. Não acreditava não, mas depois que eu testei a comp dos Thunder lá, os dois Thunder, Thunderbolt e o Thunder mesmo. Cara, muito forte mesmo. Então, nesse pokémon não mudaria nada. Tá muito troco. Eu também acho que o Pikachu não tem que mudar. Eu acho que ele tá bem forte do jeito que ele tá. Ele tá bem constante. Porém, eu vejo que, possivelmente, pode acontecer um nerf na quantidade de tempo de stun do Thunderbolt. Ou no dano do Thunder. O Electro Ball é uma skill que desapareceu seguido do Volt Tackle. São duas skills que você não vê mais ninguém utilizando. E a time, né? A Tencent, eles têm isso de querer pegar skills que o pessoal não utiliza e colocar pra serem utilizadas. Ah, nesse sentido, eu acho que eles iriam bufar de algum jeito o Volt Tackle. O Volt Tackle, né? Que esse realmente sumiu. Esse realmente ninguém usa. Será que a salvação pro Volt Tackle seria o Pikachu ficar invulnerável na hora que ele usa o Volt Tackle? Acho que sim. Invulnerável ou deixasse o cara preso por mais tempo. Porque o pessoal reclama do Electro Web do Pikachu é muito bom. Entendeu? Então, se o Volt Tackle fizesse algo parecido, aí o pessoal ia começar a usar, talvez. É o que dizem, né? Que o Pikachu é muito bom até o nível 6. Depois que ele pega o nível 6, você tem que trocar o Electro Web. Mas eu gosto muito do Pokémon. Acho que ele tá bem constante. Inclusive, a gente vê vários jogadores utilizando ele agora, né? Agora, a Nainezinha. Nainezinha linda, maravilhosa. O que você acha que precisa fazer nela, Indy? Você acha que vem Neth? Você acha que vem Ban? Ou Ban? Banf? Ban. Então, esse Pokémon, ele recentemente foi consertado, inclusive. Teve uma atualização só pra ele. Eu não acho que vão mexer alguma coisa nele, não, tá ligado? Eu diria antes que mexeriam no Blizzard, no Avalanche. Mas foi exatamente isso que mexeram recentemente. No Blizzard, no ataque especial dela. Então, eu acho que pra ela não vem nada, na minha opinião. A Nainezinha é um Pokémon que sofreu muito com as atualizações de correção de bugs, né? Tudo que era do kit dela de habilidade era uma correção de bug. E ela foi ficando muito fraca ao longo do caminho. Então, eu acho que eles podem vir com mais uma atualização de upgrade de SP Attack, né? E talvez uma atualização de upgrade no dano da Ultimate, né? Ah, o dano da Ultimate. Pra rodar um pouco mais. Exatamente. Wigglytuff. Wigglytuff, mano. Wigglytuff. Cara, eu acho esse Pokémon extremamente roubado ainda. Mesmo com os nerfs que já deram nela. Eu acho que... Eu não vejo dando buff nada nisso aí, tá ligado? Eu acho que... Talvez até um nerfzinho, né? Alguma coisa. De repente, algo na ult. Ou, de repente, ali no Sing. Eu acho que esse Pokémon é bem roubadão. Cara, eu não tenho problema com ela na ult. Eu acho que o Sing dela deveria ser igual do Snorlax. Depois do primeiro hit, o Pokémon acorda. Porque não faz sentido. Se tem a mecânica de sono diferente dentro do jogo. Porém, o que mais me irrita nesse Pokémon é a passiva dela. Clã, se você não sabe, o Charme, ele faz com que qualquer Pokémon que chegue perto da Wigglytuff seja automaticamente atraído pra ela. Então, se você é um Pokémon melee, muitas vezes você perde o seu combo. Porque na hora que você tá executando o combo, você toma o Charme da Wigglytuff e ele corta tudo. Tudo. E é horrível que... Às vezes você vai fugir, aí você toma o Charme e você é puxado pra ela durante muito tempo. E você não consegue nem usar o Eject Button pra se reposicionar. Então, nerf o Charme, pelo amor de Deus. Game Freak? Alô, Game Freak? Pode ser, pode ser, nerf o Charme. Esse aí tem que ser refeito, mano. Esse aí... Você ganhou uma super skin recente aí. E mesmo assim não vale a pena comprar skin porque o boneco é manco, velho. Então, pra mim, eu até acho o Submission dele bem ok, sabe? Até pro level que você pega. Mas as skills bases, tipo, Book Up e... É Cross Shop? Não tenho certeza. Eu vou até... É Cross Shop, é Cross Shop. É Cross Shop, né? Eu acho que esse Pokémon é muito fraco antes de pegar o Submission, cara. Quando ele pega o Submission, você vê uma utilidade nele. Sim. Coisa que você não vê no Charizard, por exemplo, entendeu? Karate Shop. Karate Shop é a primeira esquiva. Karate Shop. E pra mim... Eu acho muito fraco ele. Eu acho a passiva dele não compensa, sabe? O Guts é igual no jogo original, né? Que aumenta o ataque quando ele tá com alguma condição de status. Não é um aumento, assim... Tipo, vamos lá. Eu, como uma champ, vou mergulhar na poça de veneno. Vou tomar o gelo da naraniteia. Pra valer a pena. Pra fazer dar essa virada que compensa. Então, eu acho que a segunda skill dele é muito ruim. Você ter ali Dynamic Punch ou Cross Shop. É... Cara... Não, desculpa. Cross Shop ou Close Combat é bem ruim, sabe? É, não. Eu acho... Eu acho que esse Pokémon, você já veria um pouco mais de jogo, por exemplo. Se você diminuísse o tempo de cooldown do Submission. Sim. E já ficaria mais chato do que já é. Só que, por exemplo, hoje o combo do Lucario é... Você dá dois ataques básicos no ar. Você carrega o Power Up Punch, né? O Lucario Power Up Punch. Você carrega o Power Up Punch. Você soca o seu inimigo. Você dá o terceiro hit do ataque básico, que é o que ele vira o osso. Nisso, ele tá stunado. Você joga o Body Rush e dá TP e soco de novo, né? Cara, qualquer carry morre nisso. O Machamp não tem esse potencial de diletar o carry em um ponto. Não, não. Não tem, não tem. A parada do Machamp é se ele tivesse o cooldown diminuído do Submission, por exemplo. O bom é que ele fica unstoppable. Entendeu? Então, você ficaria unstoppable mais vezes. E talvez você utilizasse disso pra roubar o objetivo como o Greenwich chega e rouba. Faz sentido. Você teria, tipo, um Machamp Split Push, no caso, assim. Isso, é. Exatamente isso. Entendi. Vou passando aqui pro Calcinha. É, o Slowbro. Cara, eu acho o kit do Slowbro muito bom, tá? O pessoal não usa tanto dele, mas eu acho muito bom. Eu acho que eu mudaria no Slowbro com o cooldown da Ultimate. Eu acho que se você consegue usar Ultimate várias vezes numa play, ele ficava muito, muito, muito forte, mano. Não precisa dar nada nos status. Eu só botaria o cooldown diminuído na Ultimate. Cara, eu gosto dos status do Slowbro. Eu talvez daria um pouco mais, é por conta da passiva dele, né? Que quando ele perde um status, ele ganha SP defesa por um curto período de tempo. Talvez eu faria essa passiva dele da defesa também, porque o meta é muito baseado em pokémons físicos. Mas eu acho que o problema do Slowbro, pra mim, tá aqui, ó. Você, quando você chega no nível 6, você pode escolher entre o Telekinesis e o Amnizia, né? Que tá aqui no outro lado, vocês não tão vendo. O Amnizia, geralmente, é muito meme, não começa a você pegar. E o Telekinesis é uma skill muito boa, só que é uma skill que depende de você ter uma mira boa. E é uma skill com um cooldown de 11 segundos. Se você errou, você fica 11 segundos sem ter ela. Eu acho que se o Telekinesis fosse Target, estilo Volt Switch do Pikachu, ele seria melhor, sabe? Porque você dá o Telekinesis, você prende, com certeza, aquele... Pode até reduzir o tempo. Ah, o Telekinesis fica, sei lá, 3 segundos. Vamos colocar que agora, a partir de agora, o Telekinesis vai ficar 1 segundo e meio. Mas ele sempre vai acertar. Em quem você mirar, vai acertar, sabe? Eu acho que o Pokémon ficaria muito melhor dessa forma. Ah, e seria tipo a Ultimate dele, só que você só prenderia, ou puxaria. Mas é que a gente mais teorizou como melhoraria ele, o que você acha? Você acha que vem algum buff, vem algum nerf? Ah, eu acho que se tiver um nerf... Não, nerf eu não acredito que tenha nele, não. Pra mim, tem um buff mesmo, é um buff, na moral. Um buff. Tem um buffzinho, justamente em tempo de recarga, de alguma coisa. Seja do Surf, do Telekinesis, ou eu queria que fosse a ult. A ult, né? A ult é bem bacana, a ult do Slowbro. O Mime, o famoso Mime�il. Madil. Pai do Ash. É o Mime�il, pai do Ash. Esse Pokémon é muito forte, cara. Eu acho que, seguindo o seu exemplo que você falou aí, que a time gosta de puxar outros golpes pra ver se a galera usa, seria o outro golpe do Mr. Mime, que é o... Guadswap. Guadswap e também o outro, que é o Psyche, né? É. É isso, eu acho que ia ser isso, que mexeriam nesse boneco. Mas eu acho que não mexe em nada no Mime. O Mime, ele é um Pokémon que ele é bem balanceado, sabe? Ele não precisa de mais dano, ele não precisa de mais defesa. Ele precisa que você saiba jogar com ele. Isso é o mais difícil, né? Você aprender a jogar com o boneco. Mas o boneco em si é muito bom. Passando pro Mamutão. O Mamutão eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que ele é um ótimo Pokémon, tá? Eu acho que ele funciona muito bem como defensor, sobrinho no lugar do Snorlax. Ele precisa que você entenda um pouco mais, saiba as limitações do personagem antes de evoluir. Mas eu acho que ele leva um buff, Clã. Eu acho que ele leva buff principalmente no seu ataque básico, tá? Porque o ataque básico do Mamut, ele congela cada terceiro hit. E outra coisa que eu acho que pode ser bufada também é o tempo que o gol fica, entre aspas, congelado. Porque hoje é inútil. Essa passiva do Mamutão é inútil. Ele congelar o gol pra defender. Cara, você faz o tempo de entrega de 50 bolas serem 8 segundos pra 9 segundos. Tipo, você aumenta 1 segundo. É algo que, tipo, não compensa. Se faz 8 virar 12, aí vai doer. Aí você vai fazer a pena os caras falarem Mano, vamos levar uma Moswine simplesmente pra defender torre. Aí a gente tem esse método de se criando, né? De defensores e tal, de você jogar em torno de uma estratégia específica. Nossa, com certeza. Aí se, de repente, ele congelasse o gol e aí o cara que tem score shield não ia conseguir pontuar porque ele ia bater também. Pois é. Então, tipo, isso realmente ia ser muito broke, cara. Ia talvez quebrar todos os bonecos que usam score, tá ligado? E você acha que tem mais alguma coisa que precisa mudar nele? Você acha que ele tá... Seus statuses estão bons? O que você faria pra ele aparecer mais, assim? Não, eu acho que eu faria exatamente isso. Quando você começou a falar mais dessa vez eu já ia comentar exatamente da passiva dele que eu acho que a passiva dele não entra, tá ligado? Do jeito que... Ela tem uma ideia muito boa, mas ela infelizmente não funciona. Não como era pra funcionar. E a deusa voar aqui, garde voar? Essa aí é o seguinte, cara. Tem que fazer de novo, tá ligado? Infelizmente, é um grande boneco. Eu gosto dela, mas aqui no Unite infelizmente o fato de você demorar muito pra chegar nela aí eu acho que não compensa usar ela. Mas se fosse pra melhorar um pouco ela sem ter que refazer... Cara, eu dava mais dano pro Houtes, por exemplo. Mais dano pro Houtes. Pra ele ter mais dano. Pra ele dar mais dano de longe, pra dando poke nos caras. Era isso, cara. Pra poder ele talvez ter chance de roubar abelha, entendeu? Na disputa ali, por exemplo. É, eu acho que a garde voar precisa de um rework, sabe? Eu acho que a passiva dela não tá sendo aplicada direito. Ela tá de sincronize. Se ela toma um status condition, ela dá o mesmo status condition pra um oponente. Isso, na maioria das vezes, não muda nada dentro do jogo. No VGC é muito forte essa habilidade. Mas eu acho que o problema da garde voar é justamente evoluir muito tarde. Eles poderiam mudar isso. Mas eu creio que vão dar um buff no ataque básico dela. Vão fazer a Houtes bater mais. Porque pra quem não sabe, o terceiro ataque básico da garde voar, ele abaixa a SP defesa, né? Então o ideal é que você... Dois ataques básicos, no terceiro ataque básico você já caste uma skill junto. E talvez, cara, aí já parte pro lado do rework. Mas eu acho que se ela ganhasse o Psy-Shock mais cedo, talvez a gente visse mais jogo. A outra build que é de... A gente roda psíquico e... Eu não lembro o nome da outra skill. Ai meu Deus, cadê, 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 cadê? Ai, tá aqui atrás. Ai, minha câmera. Cadê? Vai sumir o barba aqui, um minuto. Psíquico, é, psíquico. Psíquico. E a outra é Future Sight. Cara, Future Sight, psíquico. Essa é uma build que é extremamente forte. Se você vai no treinamento, você vai lá, você vê o dano, o Future Sight no nível 14, muito tarde. Você vai estar nível 14 com a garde voar no time, nos ápidos. Talvez só os ápidos. Se você tiver, ele não tem cungal se você acerta um player. Então se você consegue ficar espamando esses skills, você tem que parar. Só que é muito tarde que isso acontece. Então, tipo, o Pokémon sofre muito disso, sabe? É, a garde voar, esses Pokémon que evoluem só no nível 10, a gente já conversou em Barbosa. Cara, são Pokémon que você é obrigado a pegar o primeiro Dreadnought. Senão você só vai ter esse Pokémon evoluído no nível 10 nos ápidos, pô. Só. E você desperdiçou Tredo Uch, e um monte de coisa, né? É, mano. Infelizmente, velho. Oi, casada. Oi, casada. Mano, esse boneco aí dá muito dano. Eu não dava dano assim. Ele tem de tudo, tá ligado? A questão dele não é mobilidade. A questão dele é resistência, talvez. Mas isso faz parte dele ser um Pokémon assassino. Exatamente. É, é o conjunto. Então, eu não sei se eu mudaria alguma coisa nele, tá ligado? Eu acho que tem uma habilidade, talvez, que não usam muito, que eu acho que é o Pursuit, não é isso? É o Pursuit, que você tem que dar um hit nas costas do Pokémon pra ele resetar. Talvez isso fosse alterado de algum jeito, não sei. Mas eu acho que esse Pokémon, do jeito que ele tá, tá bom. A proposta dele é essa, tá ligado? É, eu acho que você falou e disse, eu acho que o Absol é um pleno Pokémon de solo Q, né? Ele não é um Pokémon feito pra você jogar em time. Ele é um ótimo Pokémon, ele dá muito dano, tem um clear da jungle muito rápido, ele só não tem resistência, mas ele é um assassino. Ele foi feito pra ser morto rápido. Mas aí, a gente tem um pouco também o Zeraora. O Zeraora, ele é um assassino, mas ele ganha escudo nas habilidades dele. Será que dar um pouco de escudo pro Absol resolveria parte dos problemas dele? Não sei. Mas eu acho que seria um buff interessante. Eu acho que seria legal ver um buff de escudo. Tipo, ah, ele usou um Night Slash. Se ele acertar o combo completo do Night Slash em um Pokémon específico, né? Tipo, ele teria que dar as duas skills, que é a mesma, né? É no mesmo Pokémon. O que deixaria esse Pokémon muito mais apelão, sem mudar muita coisa, é se alguma habilidade dele, por exemplo, quando você matasse e resetasse a habilidade. É, isso. Aí você ia ver muito a Absol por aí. Chompão. Chompão. Mano, acho que se receber uma atualização agora, é a quarta seguida, né? Os caras estão atualizando de tudo que é jeito esse boneco. A ver se ele entra em algum jeito, tá ligado? Já foi dando no TIG. Mano, eu mudaria só uma coisa. Eu mudaria uma coisa nesse boneco, que é o seguinte. Ele tá bom, ele tem que tá bom, ele tá bom. Mas eu acho que ele podia dar mais dano como o Gible. Mas eu acho que tem uma coisa que ele pode fazer. Duas. Ele podia dar slow de outras formas. Ou pudesse voltar o DIG lá do beta. O DIG do beta. Que ele mergulhava, estilo o Derraca do Heroes of the Storm. E quando eu digo isso, eu não digo você ter que dar tudo isso pra ele. É uma ou outra. Se você desse o DIG pra ele daquele jeito, pra mim, acho que o boneco já melhorava. Porque aí, mano, o DIG dele é muito broke. Porque é como se fosse o Fly, né? Sim. É pelo solo. Pelo chão. Pelo solo, assim. Pelo chão. Aí, mano, imagina isso pra pegar um Dread, pô. Sabe, eu acho que duas coisas precisam, né? Aquela mesma coisa da Gardevoada, evoluir mais cedo, tudo. Ah, também. Mas eu acho que uma coisa já melhora o boneco, assim. Já faz o boneco aparecer. Não sei se se tornar viável, mas aparecer. O destaque da passiva dele, máximo, não C5. C3. Pô, aí seria broken, mano. Imagina, ele pega o máximo attack speed, o máximo dano, com 3 hits. Porque é muito difícil destacar 5 hits. Muitas vezes você morre antes de destacar os 5 hits. Sim, sim. Aí seria legal. Boa, gostei. Esse aí, todo mundo tá achando que ele vai ser nerfado de novo, né? Então, a gente vê a empresa, ela tomando medidas de forma a desaparecer com certos pokémons e reaparecer com outros pokémons. Então, você vê isso muito com o Cinderace. O Cinderace já saiu do meta duas vezes e voltou, né? Então, o Lucara, ele nunca saiu. Todos, a gente já teve alteração na top lane, na bot lane, na jungle. Tipo assim, o Lucara, ele no máximo transitou entre as lanes, né? Ele saiu do top, foi pro bot, saiu do bot, voltou pro top. Só que, ele nunca saiu do jogo. Ele nunca deu espaço pra outro pokémon. Nenhum outro rounder funciona no jogo sem ser o Lucario, né? De maneira efetiva. Então, ele precisa tomar nerf. O combo dele, aquilo que a gente tava falando antes, mais cedo do Machamp, o combo do Lucara é muito opressivo, cara. Se ele pula nos carries do time, ele mata e não dá tempo de você fazer nada. Você não consegue usar um full heel, você não consegue usar um eject button, você não consegue fazer nada. O Lucara é muito forte. Hoje, demanda mais técnica pra jogar com ele. Mas, mesmo assim, não é algo que é muito distante. Quando você joga muito com o boneco, você masteriza essa técnica e você acaba tirando o maior proveito dele. É, uma coisa que eu ia comentar aqui é o seguinte. A gente tem que notar o seguinte. Hoje, o único allrounder que funciona, como você falou, é o Lucario. O único que tá aí, que entra no meta, que realmente é Soberano ali. Então, se eles estão adicionando a Tissarina, que é um allrounder, se o próximo pokémon que vai ser adicionado é um Dragonite, que também é um allrounder, eu acho que eles querem que os allrounder voltem a jogar e que o Lucario, que é o Soberano, ele caia um pouco. É, faz todo sentido. Então, ou todos os outros allrounders, nessa atualização, crescem muito e ficam tão fortes quanto o Lucario, ou a gente desce o Lucario mais ainda. Eu acho que vai ser isso. É, só que é aquilo. Se a gente só desce o Lucario, o Zeraora vira supremacia. Porque o Zeraora, hoje, faz um papel parecido com o do Lucario na top lane, né? Por isso que, se não mexerem no Lucario, vão mexer muito nos outros allrounder pra ver se aparece outro, tá ligado? Se tudo que a gente tá falando não acontecer nada, mano, eu torço pra mexerem em todos os allrounder, tá ligado? Porque não faz sentido você lançar dois bonecos que são allrounder e aí não vai jogar. Continua sem jogar porque o Lucario é o melhor. Entendeu? É complicado, velho. E a caixa d'água? Famoso Crustle, o carrinho da Hot Wheels. Nossa, não mudou nada desse boneco. Esse boneco é muito bom, mano. Eu também acho que não tem nada que mudar no Crustle. Eu acho que o kit de habilidade dele é talvez só um nerf na quantidade de vida de escudo, né? Que ele recebe no Ultimate. Pra mim, fora isso, ele tá bem completo. É um pouco mais completinho do jogo. E pra mim é isso. Vamos passar rápido por ele. É isso. Sobre isso. E Greninja. Greninja, cara, eu gostava muito do Surf, né? Acabaram com o Surf ali, né? O dano dele. Que era o Smites, né? O Surf era o Smites antigamente. Mas, enfim. Eu acho que do jeito que o Greninja tá bom. Com o Double Team funcionando dessa vez. A maioria usando o Ori Shuriken. Que, pô, Greninja, a marca dele é Shuriken mesmo, tá ligado? Exatamente. E eu gostava muito do Surf, mas como tirar o Surf pro Ori Shuriken brilhar... Eu acho que é isso. Esse boneco não muda nada, velho. Eu acho que o Greninja também tá muito bom, assim. Talvez... É... Um pouco mais de resistência a ataques mágicos. A gente falando do Pikachu mais cedo, né? Quem experiencia a gameplay de Greninja contra o Pikachu sabe que é, tipo, praticamente impossível o Greninja sair vivo de um Pikachu se o Pikachu acerta o combo nele. Porque ele não tem vida. E ele não tem defesa, né? Defesa mágica. Então, se o Pikachu acerta ele, o boneco praticamente morre. Talvez só mudaria isso, mas eu também acho que o kit do boneco tá muito bom. Ele não precisa de muita coisa, não. Esse aí... Tá no frango! Esse aí tá muito apelão, velho. Esse aí eu acho que vão mexer sabe em quê? Eu acho que ele tá pegando... Tudo bem, eu entendo que os Spitzers conseguem a ult mais rápido, mas esse aí é um absurdo do jeito que ele consegue. É, tem que ligar. Ele usa 10 vezes a ult no jogo, é doido, é muito, muito, muito forte. Eu acho que só isso... A ult dele é muito forte, é, tipo, dá dano, você tira os caras da play, nossa, mano, dá pra fazer muita coisa. Eu acho que não só isso, eu acho também que eles devem aumentar o CD das skills. O fly, toda hora você casta o fly no jogo. Você errou o fly e você se reposiciona ali 3, 4 segundos, o fly já tá open de novo, você já tá dando outro fly. E ele é outro smitas, né? Então, tipo, eu acho que o Talonflame recebe nerfs pela primeira vez, porque o Talonflame, ele só recebeu buff desde que o jogo saiu. Tanto que ele entrou na jungle na força do ódio, assim, na insistência da empresa em querer ver ele rodar. E aí ele rodou, rodou muito bem. Eu acho que ele teve o seu momento de glória e acredito que ele cai. É, já chega, já chega. Chega de periquito. Silvion! Mano, a hyper voice dela é broken. Mesmo nerfado, tá muito bom. Ela funciona bem na rota. Eu acho que eles iriam buffar novamente o golpe do fogo lá, tá ligado? É o máximo que eu consigo ver nela, porque o resto eu acho o kit dela é muito bom de hyper voice, o calm mind, tá ligado? Sim, sim. Qual a outra habilidade dela sem ser o beijo? O beijo, mano. Ninguém usa o beijo, mano. Acho que o beijo pode ser mexido, melhorado, talvez sugar mais vida, tá ligado? Talvez, alguma coisa assim. Porque ninguém usa essa habilidade. Talvez isso. É legal que ela é um pokémon que tem duas habilidades nela. Como o Eevee, tem a habilidade que aumenta o SP ataque. E aí, tudo bem. é civil também, né? Só que aí, pra cada dano que ela toma, ela aumenta o SP ataque, o SP death no pixelate, né? Que seria a... Eu acho que seria interessante mexer um pouco, talvez, no Mystical Fire também e no Draining Kiss, cara. O Draining Kiss, realmente, igual você falou, ele tá bem jogado de lado. Mas eu acho que o kit da Eevee tá muito bom também. Ela é um pokémon bem... bem estável, né? Contra muito bem o Venossauro. Eu acho que ela faz um papel muito bem nisso de counterar além do Venossauro. Eu acho que ela é um pokémon que você tem que esnobolar ali no early midiogame. Ela no late game dá uma desaparecida porque a host dela não é tão opressora, mas não é esse o foco do pokémon mesmo. O foco é você ganhar... Só que num jogo onde tudo é decidido nos ápidos, praticamente, talvez ela diminua bastante no final do jogo. Talvez dê uma chance dela causar mais dano ali com as skills plus, no caso. Acho que talvez isso. Casar um pouquinho mais dano nas skills plus. Ela é o contrário do Venom, pô. Ela no começo destrói o Venom. Mas o Venom no final destrói ela, pô. Contrário. Decide aí, uai! Decide, uai! Esse aí é o seguinte, cara. Não sei se o Babosa concorda comigo, até porque o Babosa joga muito com esse boneco. Mas eu daria mais resistência pro pobre, mano. Eu acho que ele é muito magro, mano. Ah, o Babo fala da ult dele. O que você acha da ult dele? Cara, a ult dele, se fosse eu programando, não ia ser aquilo, tá? Já começa assim. Mas eu... Mano, eu acho que a ult dele o bom é o buff, tá ligado? Porque a parada dele é atacar rápido, matar os bichos rapidinho, tá ligado? Dá bastante dano crítico. A parada dele é essa. Acho que a ultimate dele é uma ult que você tem que começar a fight com ela. Você não vai roubar o objetivo com ela nunca, é difícil demais. É bem difícil. Você vai começar, vai pedir... Vai, pode matar, pode bater nos caras que eu ulto de longe. Você ulta e depois você vai ter que chegar perto de qualquer jeito pra poder dar os ataques básicos, tá ligado? É o motivo da flecha não funcionar, né? É o que eu acho que pode acontecer. Eles fazerem com que a flecha... Ele precisa de mobilidade, o Pokémon. O Greninja e o Cinerace, eles têm escape, né? Eles têm dash. Se você já adicionasse um dash, já resolveu muito a vida desse Pokémon. Eu acho que a ult também... É o que você falou, ela é mais pelos buffs. Claro que você pode... Uma situação que eu gosto muito de usar a ult dele é tipo... Ali no Dread, o time inimigo tá ameaçando o Vim, tá ameaçando o Vim. Você entra dentro do mato, perto da sua torre e ulta nos caras. Os caras já ficam mirados e são mirados a correr e você consegue fazer o Dread tranquilo. Mas... Sabe como? Mas tem faixa bem mais. Pode falar. Mano, sabe o que eu ia falar? Sabe como que a ultima desse cara ia ser muito broken e esse boneco ia virar meta se a ult dele fosse... Você não gosta muito de LOL, que eu puxo do LOL, mas eu vou puxar. Não tem problema não, fica à vontade. Se fosse a ult da Katarina. A ult da Katarina, interessante. Que ele ficasse no meio girando e tacando as penas em todo mundo. Cara, eu acho que a ult dele seria melhor se fosse tipo a ult da Ash. Só uma flechona. Ah, também, também, também. E é mais ou menos o que o Spirit Shackle é hoje, né? Mas... Pode ser, pode ser. Não dá massive damage. Porque se você dá a flechona é como se fosse o Smite do Cinderace, como se fosse o Smite do Green Ninja e você ainda ganha os buffs. Então você consegue aproveitar as duas coisas boas do Pokémon. High damage pela distância e você consegue chegar com um Shadow Sneak caso fosse realmente um Dash. Pensa no Shadow Sneak. Eu sei que é meio inviável, mas se eu decido aí e entrasse na terra tipo o Gachomp e saísse nas costas do inimigo. Cara, isso ia ser muito da hora, cara. Verdade. Zero a hora. Esse Pokémon é absurdo, mano. Muito forte, velho. Ele começou a ter espaço no top agora que a gente começou a descobrir que ele é bom lá. Então eu não mudaria realmente nada assim em relação a dar Duff pra ele. Talvez nerf em alguma coisa. Talvez o Discharge. Alguma coisa ali. Mas esse Pokémon pra mim, velho, se não puder tocar nele, pra mim tá ótimo. Dois nerfs que eu aplicaria no Zero a Hora seria aumentar um pouco o cooldown do Volt Switch. Eu acho que o Volt Switch, tipo... Não pode ser só o cooldown, na realidade. O tempo que você tem pra voltar dentro do Volt Switch, né? Acho que eu diminuiria um pouco até pra tirar aquela play dele poder ir pra base e voltar pra além do segundo. Tá ligado. É muito da hora fazer isso. É muito divertido, mas é muito broken. Um Zero a Hora que sabe jogar, que sabe abusar dessa mecânica é muito roubado. E diminuiria o Shield do Discharge. O Shield do Discharge é imoral. Sim, o Zero a Hora, ele... A passiva dele é quanto menos vida, mais dano ele dá, né? Que é a mesma passiva do Cinerace que é a mesma passiva do Greninja e do Venossauro. Então, cara, o Zero a Hora, melee com Razor Claw, ele Uta, dá o Discharge, Volt Switch, que dá Attack Speed. Cara, é muito difícil você sobreviver no X1 contra o Zero a Hora. Ele é muito forte. Total. Uma redução do ataque, talvez? Um pouco? Talvez, talvez, quem sabe. Pra ver as coisas mudando no jogo? Cinda, Cinderace. Ah, talvez aí eles pudessem voltar com o Blaise Kick, hein? Não, seria meu sonho, cara. Seria meu sonho, o Cinderace vai voltar com o Blaise Kick, Fenty. Eu daria buff no Cinderace. Diminuir o cuidado do Fenty. Fenty tem um cuidado muito alto. Se você deixa o cuidado do Fenty no mesmo cuidado do Flamisharge, por mais que ele não reduza o tempo da Pyro Ball, igual o Flamisharge faz, você ter um Unstoppable com o Cinderace, que é um Pokémon que, tipo assim, o Greninja, quando você usa o Double Team, você cria três Greninjas. Se você usar na hora certa, você consegue enganar o inimigo a ponto de ele não saber qual é o Greninja verdadeiro e você consegue usar os clones pra bater. O Cinderace não. Você só dá um dash, beleza, você só consegue recuperar a CD da Pyro Ball lá no nível 13, né? Então, se você já dá um Fenty com o Down mais reduzido, você consegue fazer com o boneco. Ele talvez até rode um pouco mais na lane, assim, porque se dá, ele roda... O Fenty fica invulnerável ali, escapou de uma skill, escapou de um ultimate, que seria, tipo, ele não fugiria, seria insta-kill nele e você tem o boneco fazendo a diferença, que era o que acontecia antes. Era muito forte, era muito divertido de jogar e eles, infelizmente, mudaram isso. Mas alguma coisa a mais a declarar? Não, mais nada. Eu, como eu te falei, eu gostava muito dele de Blaze Kick, eu acho que podia voltar, tá ligado? É isso. Agora, esse boneco aí, mano, eles destruíram o boneco recentemente, né? Mataram o boneco. Mataram. Ainda tem como usar ele, porque o Covet ainda deixa ele unstop, então isso é muito apelão. Se mexer em alguma coisa, cara, talvez eles insistam em buffar o Bullet Seed, que ninguém usa essa bosta. É, eu acho que vem buff no Bullet Seed, eu acho que o Belt continua com o mesmo dano que tá, até porque tava bugado antes, né? Então não fazia sentido. Mas eu acho que não tem muito o que fazer nele, não. É buff no Bullet Seed, não tem aonde mexer mais, né? Porque, ou se você buffa o Stuff Sticks, né? Pra ele, sei lá, pegar mais Barry, ele poder armazenar mais Barrys do que a passiva normalmente dá, isso já seria uma parada mais quebrada, assim, pra você ter mais sustain na fight, aí ele faria mesmo aquele papel de defensor, né? Que ele hoje não faz, ele faz meio que um all-rounder, meio que um... Não sei. É quando você usa essa habilidade que pega as frutas, ele ganha um escudinho, né? Que foi recentemente inclusive nerfado. Eu acho que pra essa habilidade rodar, o... Qual é o nome? A da frutinha? Stuff Sticks. Isso, pra essa habilidade rodar, eu acho que poderia dar pra ele também Move Speed, cara. Porque as pessoas, elas usam o Covet porque você consegue fugir. E aí, você fica um stop de tudo. Mas se você consegue um Move Speed, nas frutinhas, você conseguiria fugir também. Então, talvez seria uma... Talvez um outro golpe que o pessoal pudesse usar aí. Entendi. O Pato. O famoso Pato. Isso aqui, pra mim, só tem uma coisa pra mexer nele e é o range. Você tem que aumentar o range dele. É, pra mim, esse mundo tem compasso, mas é muito bom. Acho que ele tem um dano maravilhoso, um stun incrível. Ele, ele pega muito mais você na questão de micro play, né? De você não saber como lidar com o Pokémon do que realmente porque ele é roubado, porque, ah, ele te trava ali, diferente do Lucario. O Pato, você, às vezes, sai com pouca vida, mas sai vivo. Então, eu acho que, pra mim, é range. O boneco tá muito bom. Eu não mexeria muito nele, não. Não mexo nada nele, cara. Ele, pra mim, tá muito bom e tá ok. O range dele seria a única falha dele. Tá ótimo, senão ele fica muito broken. E o Gengão, Andy? Cara, Gengão é um boneco que podia voltar de algum jeito, né? Jogar na Django. Cara, ele faz muito... Eu sinto que ele faz devagar a Django, velho. Não sei se... Ele faz muito devagar, cara. Ele é um esforço que não é rápido, é muito estranho isso. É, ele podia ser um pouco mais rápido ali, então, de repente, dá mais dano no ataque básico, sei lá. Dá mais dano pro Gassip, pro Raunter, talvez? Totalmente, pra esses bonecos. É, eu acho que eu concordo. Eu talvez... Já que eles não querem ver a build de Hex, né? Tanto que a build de Hex, ela foi muito nerfada lá no começo do jogo. Por isso que o Ginga, que era o Jungle Supremacy, desapareceu. É... Acho que melhorar um pouco o dano e a facilidade de acertar as skills como Shadow Ball e Dream Eater. Tá até dizendo nem que seja uma build diferente, o Pokémon merece ter seu espaço de novo. Ele é um dos Pokémon mais aclamados da comunidade. E... Ele, assim, não é na mão do Loron ou do Shinobi, eu não vejo muito... ninguém fazendo muito sucesso com ele, não. Exatamente. Então, o próximo aí é a Blissey também, outro boneco que eu não vejo mexer em muito. Eu acho que se for mexer em algo, é na habilidade que ninguém usa, que é o Egg Bomb. O Egg Bomb. É, dá mais... É, talvez seja. Seja buff no Egg Bomb. O problema da Blissey hoje não é a Blissey, é o meta. Um, três, beneficia quem tem mais range no time. Então, você ter o maior negócio no lugar da Blissey acaba sendo o melhor. porque era o negócio farm sem a Blissey conseguir pra frente. É só isso. Isso. E também aquela coisa, esse é um meta que a gente usa aqui e nem todo mundo usa. Então, não é algo que eles iriam... Não é algo que eles iriam mudar pensando que fulano ou ciclano usa. O Japão não usa isso, por exemplo, tá ligado? Então, não vejo eles mudando pra isso. Eu acho que é mais fácil eles uparem esse Egg Bomb pra dar mais dano pra ver se alguém pega e joga diferente, tá ligado? Talvez a cura. eu aumentaria um pouco da cura dela também. Pode ser. Pra valer a pena você ter uma Blissey no lugar do Mael, porque o Save Guard é muito bom e o Helping Hand é muito bom. Tipo assim, 99,9% das vezes você vai pegar essas duas skills. Sim, sim. Porque eu não jogo de Egg Bomb, eu não sei se de repente se uma, sei lá, uma Wiggly vem com o Sim pra cima de você, você joga Egg Bomb e ela para. Para de cantar. Se acontecesse isso, seria louco, mano. Você dava dano e ainda parava ela? Seria tipo o Leaf Storm do Decidueye, que o Decidueye ele empurra, né? É. Só que é muito difícil acertar isso porque o rende do Leaf Storm é baixo, então tipo... Sim, sim. Interessante. E o Gordinho? O Gordinho Lasanha. O Gordinho Lasanha. Cara, pra mim tá ótimo esse boneco, não muda nada dele não, velho. Ele é um Pokémon que eu... Ele tá... Tá muito balanceado. No começo eu tinha muito ranço dele porque eu achava a barreira dele muito quebrada. Hoje eu acho ele bem ok, eu acho que ele tá bom, não precisa mexer nele. Mas se eu pudesse melhorar alguma coisa que eu acho que a Pokémon Company talvez faça pra... Barra Tencent, né? Pra gente ver o boneco rodando e que buff que a gente pode vir nele é o Flail sendo bufado. Nossa, de algum jeito, né? Pra ele dar dano agora. Exatamente, exatamente. Bastante. É, seria um... Cara, imagine se deixasse ele... Eu não sei se deixasse ele Unstoppable, acho que não, né? Não. Imagine ele Unstoppable e entrando como um Grindit dando tanto dano quanto um Belt. Nossa senhora. Ia ser um inferno. A Top Lane ia virar um inferno de novo. Ia ser God, mano. Ia ser God. E pra encerrar nosso famoso cotonete aqui, o Eldegoss, pra mim, esse Pokémon é nerfado. Ele cura muito. Ele tem o poder de manter os aliados vivos em situações de extremo risco. Às vezes o cara vai morrer e você já contou que ele vai morrer. Vem uma Eldegoss, dá um shieldzinho, uma armadurinha ali pequenininha que às vezes é um diferencial entre o cara sair vivo, pegar um body bar e ele virar a luta um cara que tá eliminado. Talvez eu aumentaria o cooldown do escuro. É o cooldown, o cooldown é boa. Provavelmente eu acho que se vier alguma coisa vem cooldown e redução de aplicabilidade. Totalmente. Acho que é isso, né? Passamos aqui entre todos os pokémons, 40 minutos de vídeo. É isso, clã. Obrigado por todos terem acompanhado até aqui. De coração, Andy, meu querido, muito obrigado por ter topado participar disso aqui, essa análise aqui, especulações do que a gente acha que pode acontecer na atualização de agora, mais tarde, seis horas da tarde. E só vamos, é isso. Só vamos. Eu queria deixar apagado o seguinte, coloca aí nos comentários o que você acha que pode acontecer também, tá? Vai que você tem uma ideia que a gente não teve aí, coloca aí. E, cara, quatro da manhã a gente tá aí, se pode fazer live e a gente já vê se mudou alguma coisa mesmo. Ó, só pra terminar, eu acho que o article no lugar dos hábitos ia ficar muito legal, hein? Fica aí a deixa. Fica aí, fica aí, é nóis. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por ter curtido o conteúdo até aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta aí o que o Andy pediu e é nóis. Valeu, clã. Falows! Fui.